Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto Te olhar em teus olhos, beijar teus abraços Ô, seu cacacá, cara de dano Ai, que susto que é isso Quem é você, criatura? Eu sou a famosa Solange Comerciante da 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 A comédia da 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 TV Ah, você, desculpa, você me assustou Eu não assisto TV aberta Eu só assisto HBO Só assisto Netflix, Amazon e Uhru Sente aqui, por favor Pode tirar essa máscara, capô Pensei que era o compadre Washington Ou um despacho, que coisa Ah, eu acho que eu já vi a cara da senhora Em alguma cena de televisão A senhora anda sempre assim? Não, porque eu tô seguindo pra, 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 pra Pra, 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 pra Ah, muito bem Mas pode ficar tranquilo Porque eu já estou imunizado E você veio fazer o que aqui em casa? Porque eu fui, porque, 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 porque eu fui convidada pra cantar na sua live e vim sem saia Você veio participar da minha live? Foi pra, 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 pra cantar Mas, digamos assim, como com essas sílabas repetitivas? É, 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 é meu estilo, cacá, 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 caetano Porque, 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 porque eu só falo assim, que nem sapo, 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 sem, 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 sem Embreagem. Você tá filmando isso? Claro. Você acha que eu perder esse encontro? Vai bombar nas redes sociais. E você que inventou essa pegadinha, trazendo a Solange, né? É, só, 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 só Solange. É, pra cantar na minha live? Queria te fazer uma surpresa. Poxa, que surpresa. É melhor... Se você me quiser me chamando Gagagá, Gagagá, Gaguinha de Ilhéus. Ah, você é da Bahia também, de todos os santos? É, de todos os santos, de todos os orixás. Eu tô muito chateado. É cococó comigo? Não, não é com você não, cococó. É com esse infeliz que tá me filmando que aprontou essa pra mim, sabe? Mas, o senhor Caetano, se o senhor quiser, eu ajude o senhor a cantar nas lives, ó. Que música você sugeriria eu cantar na live? Gagagá, Gaguinha de Ilhéus. Porra, essa música nem minha é. É do falecido Reginaldo. Calma, Caetano. Calma, como se eu tô na minha casa, relaxado aqui, tentando me inspirar um pouco, aí você aparece com essa senhora aqui do nada? Calma, Caetano, deixa ela cantar, pra você sentir a suavidade da voz dela. É. Você sabe alguma música? Sei, a sua música. Canta, então. Sou fã. Aí vem o silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois, porque você não olha pra mim. É, pra acompanhar aí vai ser difícil. Tá bom? É, tá ótimo. Porra. Nessa versão remixada, eu nunca tinha visto. Eu fico pensando assim na minha cabeça, que às vezes eu tô tendo um pesadelo. Que isso aqui tudo não está acontecendo, que é uma ideia lunática, e que eu tô do lado de um despacho, coisa parecida, sabe? Eu acho que é uma pegadinha, uma trollagem, que quer colocar na TV pra me prejudicar. Se o senhor não quer que eu fique na sua live, eu posso fazer pé, 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 percussão. E que instrumento você toca? Eu tenho uma técnica de co, 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 co. Que eu ponho em may, cante, que eu faço a pé, 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 percussão. Tá bom. Vou cantar sem violão. Beleza. No seco. Show de bola. Bebe beleza. Um amor assim delicado. Você pega e despreza. Não devia ter desprezado. A joelha não reza. Puta que o pariu. Que coisa ridícula, gente. Vamos parar com isso aí também, cara. Como você é burro. Eu tô aqui de saco cheio já de você. Dessa mulher, desse violão. Vai te lascar.